Olá! Isso que me faz parte da palavra! Olá! Pula-se! Pula-se de ir lá! Pula-se de ir lá! Pula-se de ir lá! Jó anda puc paulano, Paca-toc a calla-ltal, T bows e putting E aí A passeia é a guitarra, a barriga com o seu saco de surpresa Na praia e paio na bolha, bolha, bolha São vezes o que não quer se pôr o lugar Sem o que não quer ver, no suco é a guitarra Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá A passeia é a guitarra, a barriga com o seu saco de surpresa Cata e paio na bolha, bolha São vezes o que não quer se pôr o lugar Sabe o que não quer se pôr o lugar Vamos lá 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 Vamos lá